Fala galera, mais um vídeo aqui em parceria com o pessoal da Rodrigues Multimarcas Concessionária de carros aqui em Aparecida de Goiânia Eu vou falar pra vocês dessa caminhoneta hoje que é uma caminhoneta extremamente curiosa É uma caminhoneta que vende bastante e o povo aqui de Goiânia gosta muito dela Hoje a gente vai entender um pouco porque que ela é tão querida, né? A SW4 SRX Essa aqui é uma caminhoneta SW4 SRX, branca, é a topo de linha que a Toyota tinha na época, tá? Vou mostrar pra vocês os detalhes dela agora Perdoa o barulho que a gente deve estar no meio da Jean, tá? Mas enfim, é muito legal essa caminhoneta, vocês vão conhecê-la agora Bom, a SW4, né? Ela é uma caminhoneta aí derivada da Hilux, né? Da Ficape Hilux aí Ela tem essa frente que eu acho muito bonita É uma frente aí que tem esse front bumper aqui, é bem bonito, né? O conjunto óptico dela também é outro show, né? Ela é full LED na frente Vem escrito que a SW4 é muito bonita e que é o simulador da Toyota também Tem esses detalhes cromados aqui também, cromados que eu acho muito bonito Essa parte plástica aqui é até interessante Que não deixa o carro riscar, né? Parece em full LED, como vocês podem ver aí As rodas aí Rodas muito bonitas, né? Exclusivas também da SRX Rodas aro 18 Bem bonitas, né? Bom, galera, a SW4, né? Ela vende bastante aí Essa aqui é a versão topo de linha Que você pode comprar a SW4, né? É... É uma picape curiosa porque aqui no Goiânia ainda tem muito dela E daí ela não deixa de ser um carro extremamente caro O carro é de R$270 mil Ela tem esse detalhe cromado na maçaleta que é muito bonito O retrovisor dela também tem pisca e rebate Tem o... O... Eu esqueci o nome, estribo Tem essa traseira que é muito bonita, né, cara? A traseira dela é muito bonita Parece com o LED aqui, ó E abaixa a luz de C, essa é a luz de Ré Né? É que o nome tem até a SW4 Eu quero mostrar pra vocês agora o interior dela E entender, né? Por que que ela vende tanto Bom No interior a gente vê que ela realmente é bem similar a a SW4 Né? Falando aí na questão de acabamento Em cima, né? É um material que imita bastante couro Mas é um... Um plástico, né? Macio Macio não, plástico, né? Mesmo, ó Tá? Tinha que ter acabamento menor Mas tem aqui essa parte em couro, né? Couro aqui embaixo também Costura 4 vidros automáticos Retrovisores elétricos com rebatimento Tem iluminação também Tem a soleira também, escrito Toyota, né? Tem os bancos já elétricos Passageiro, né? Tem aqui a saída de ar-condicionado Tem aqui o porta... O porta-copo, né? Aqui tem o controle do estacionamento Tem aqui a abertura automática também do porta-malas Tá? Bem legal o caminhonete Vamos entrar? Pra vocês conhecerem Aqui dentro, como eu falei pra vocês Ela é muito similar à SW4 Só que com algumas melhorias, né? Com algumas coisas a mais Né? É... Primeiro Eu acho que ela tem um... Um... Um detalhe Deixa eu deixar essa porta aberta Que eu tô sem a chave do carro Mas... Tem essa parte aqui em plástico Que é bem similar à Hilux Né? Tem esse madri-pérola no volante É uma madeira Com couro revestido Controles de áudio Controles da multimídia Multimídia por sua vez Bem grande Isso é bem legal, né? É uma multimídia que é a mesma do Corolla Tem esse couro aqui nessa parte Couro aqui também, né? Esse couro aqui é o mesmo que vem nos Lexus Aqui vem escrito em SW4 Que eu tenho aqui, ó Couro Né? Bem legal Tem aqui os comandos do ar-condicionado De uma zona só Tração 4x2, 4x4, 4x4 4x4 Reduzido Controle aqui pra desse declive, né? Porta copos aqui Deixa eu tirar aqui só pra vocês verem como fica legal Ó Você puxa isso aqui, ó Tem esse acabamento em madri-pérola também Bem legal, né? Tem aqui o câmbio dela CBT Eco-mode Power-mode Controle de tração e estabilidade Controle aqui Apoio de braço também dela em couro Muito Muito confortável, né? Os bancos dela em couro também tem Iluminação Também Um LED Né? Legal Tem aqui Porta copos Porta copos Porta óculos, né? Tem aqui o comandos Tem aqui esse O controle automático do retrovisor Né? Dá uma olhada aqui Tem iluminação Tem como fechar também O passageiro também tem Tem Legal, né? Tem esse black piano na porta também Que eu achei muito legal Tem aqui ó O cluster dela Tem aqui o conto-giros Telinha de LCD E aqui o velocímetro Tem aletas também Que a SW4 não vai ter A SW4 aliás A Hilux Não vai ter Né? Bem legal Bom, galera Isso, né? A frente Interior dela É isso aí Bancos dela em couro Muito confortáveis Né? Ela tem Sete lugares Como vocês podem ver Ela atrás Eu vou até mostrar pra vocês Isso aí que é uma coisa até curiosa Também Tem aqui o comando do Piloto automático Né? O volante dela bem bonito É mesmo da Hilux Né? Pra quem não conhece Tem Twitter aqui Também Legal, né? Twitter aqui também Na porta Dá uma olhada aqui atrás Espera aí Deixa eu Eu destravar aqui as portas dela Agora sim Vocês vão ver aqui A porta dela atrás agora Aqui Engraçado que vem escrito A SW4 aqui também, né? Acabamento de cima Elástico duro Mas aqui é couro Couro de boa qualidade De couro aqui também Costura Tem esse Black Peno Os quatro vídeos dela São automáticos Tem iluminação aqui atrás também Né? Tem soleira Tem os bancos aqui atrás Tem saída de ar-condicionado aqui, ó Elas fecham Vou entrar pra vocês verem isso aqui Quer dar uma olhada? Ó Entrando aqui Banco dela em couro Nessa cor marrom Desculpa Olha a frente dela Ela é bem alta, tá? Você tá sentado aqui Você sente realmente Que você tá bem alto Né? Tem aqui, ó Tomada Saída de ar-condicionado 120 volts, né? A saída de ar-condicionado Dela não fica aqui Fica no teto, ó Legal, né? Você pode fechar também, ó Aqui como eu tô sem achar A chave do carro Não vai dar pra mostrar Mas ele tem os comandos Do ar-condicionado aqui, ó Você aumenta a temperatura Automático Saída de ar-condicionado Aqui fica bem na cara Isso é bom, né? Tem alça PQP Ela volta devagar Tem apoio de cabeça Pros três ocupantes, né? Cinto de três pontos Tem airbag aqui também Como vocês podem ver Tem aqui apoio de braço, né? Cinto de três pontos Dela saída aqui do teto, ó Legal, né? Você coloca aqui primeiro E depois você encaixa ele lá Como eu falei pra vocês Tem apoio de braço também Pro terceiro ocupante Que vai aqui no meio, né? Você clica aqui Ele vira dois porta-copes, né? Bem legal Essa unidade já tá equipada Com aquele negócio Que você coloca no carpete Então já é uma coisa a mais Que ela tem Ela tem em sete lugares, ó Fica essas mochilas penduradas Que eu inclusive não gosto, né? Tá aí Olha aí pra vocês verem A saída de ar-condicionado dela Enfim Aqui esse acabamento cromado Também na porta Tem puxador com a mão Galera, como eu tava fazendo o vídeo A parte aqui Como eu parei Tava mostrando pra vocês aqui A parte interna dela Ele vai ter também o porta Ele vai ter aqui Esse detalhezinho aqui, ó Que desce devagar Que eu acabei esquecendo de mostrar no vídeo Isso aqui é refrigerado, tá? É em couro aqui, ó E é refrigerado, tá? Você abre isso aqui, ó E aí ele esfria Bebida Bem Acabado, né? Tem aqui o banco elétrico de passageiro Interessante, né? Quero mostrar pra vocês o acesso Que é na terceira fileira de bancos Pra entrar na terceira fileira de bancos O banco já vai fazer isso aqui, ó Deixa eu colocar o banco pra frente Deixa eu mostrar pra vocês Você vai fazer isso aqui, ó O banco dela vai todo pra frente Ó É elétrico O banco já vai fazer aquilo ali E aí você vai reclinar ele aqui pra cima, né? Aí, ó Fazendo com que a pessoa Entre aqui na terceira fileira de bancos dela Que ficam pendurados Dessa forma aí Que eu não gosto, tá? Não sou a favor disso aí, não Mas a porta-mala dela é bem grande, né? Quer ver? É isso aí, né? A porta-mala dela é bem grande Vou ver se eu consigo mostrar ele pra vocês Legal que ele reclina, ó Você pode deixar ele mais reto Ou mais pra trás, ó Deixei mais reto aqui Porque Vou mostrar pra vocês Pronto E se não tivesse os bancos lá assim Ele podia deitar ainda mais Né? Mas legal, né, galera? A caminhoneta Tá aqui na Rodrigues Multimarcas Vou colocar o link dela também Ah, também tem o sensor de chuva, né? Acabei esquecendo de mostrar pra vocês A caminhoneta é bem legal Ela tá aqui na Rodrigues Multimarcas Vou colocar aqui embaixo na descrição O link dela Ela tem a tampa automática do porta-mala Não vai funcionar, ó Mas Ela abre automático, tá? Mas Como eu não tô com a chave dela Eu tô com a chave aqui, ó Como eu não tô com a chave dela Eu acabei forçando aí Mas aqui tá a terceira fileira de bancos A porta-mala dela é grande, né? Sem a terceira fileira de bancos Como eu tinha mostrado pra vocês Tem aqui Saída de ar Saída de ar não Tem aqui a Alça PQP Saída de ar condicionado aqui no teto Legal, né? E aqui tem a Terceira fileira de bancos Você coloca ela aqui Primeiro você tem que Pera aí Primeiro você tem que colocar ela aqui, ó Encaixou já É bem Bem fácil, né? Até Aí você vai Puxar aqui agora Ela não encaixou não Pera aí Pronto E aí você pode aqui, ó Reclinar ela também Cadê? Aqui, ó Você pode rebater ou Recliná-la, né? O tanto que você quiser aí Ela regula também, ó O encosto Você pode usar ela tanto Seis como sete lugares, né? Deixa eu Posicionar o celular Pra vocês verem Você pode deitar ele também Olha aí pra vocês verem Pode deitar também o banco Vai virar sete lugares Tem aqui esse negócio Que você posiciona também Macaca, essas coisas Tá aí, né? Tem a alça PQP Tem o site de ar-condicionado Tem aqui a luzinha também, ó Que legal Senhor? Pode falar Tá aparecendo no vídeo aí Pode falar aí Bom, galera É isso aí, né? Ela bem Tem o carpete Tudo aqui Tem o cinturinho também Aqui atrás Que eu esqueci de falar, ó Três pontos Quero mostrar pra vocês aqui Como é o acesso Aqui atrás, né? Ó Você puxa isso aqui, ó O banco Eu não sei, mas Eu acho que ele vai Vocês viram? Ele vai todo pra frente, ó Facilitando aqui a entrada De quem For aqui atrás Tá vendo? Deixa eu entrar aqui Pra vocês verem Como é Bom Eu vou bem aqui atrás Você puxa isso aqui Vocês podem ver Que eu vou bem aqui atrás Mas é apertado, galera Minhas pernas ficam Encostando já E olha que eu nem sou lá Tão grande Tem aqui porta-copos Tem cinturinho De três pontos Aquela coisa toda Mas Tá aí, né, galera? Caminhonete Muito legal Deixa eu sair daqui agora, né? Que aí Agora sim A gente sai Tem essa lá Que ajuda também Ó Depois você grava Um vídeo De esse menino aqui, ó Ele é O O O O Não dei nada No baú Não O cremosinho Cremosinho Ah, o cremosinho? Aqui é o cremosinho Dá um oi pro pessoal Do canal Fala aí, galera É, mais ou menos Dá seu show aí Já, oi Não, não Não, você sabe sim Dança, rapaz Dá um oi pra galera aí Do canal Manda um oi pro cara Oi, galerinha Rodrigues Multimarques Rodrigues Multimarques Isso aí Vou colocar o link da SW4 Na descrição do vídeo aí Pra quem tiver interesse Tá aqui em Goiânia, né? Goiás Pessoal da loja aqui Muita gente boa Foram muito gentis comigo Deixa eu colocar isso aqui, galera Ó Como eu falei Ele reclina ainda mais, galera Ó Como eu coloquei A terceira fileira aqui atrás Ó Terceira fileira de bancos Ele reclina ainda mais, ó Olha aqui Ele vai deitar ainda mais, ó Tá vendo? Olha como ele deita Legal, né? Mas tá aí as W4 Deixa eu arrumar aqui O banco pra vocês Que eu quero aproveitar Pra fechar aqui Pra vocês também, ó O trofeiro de bancos Pode falar aí, W1 Você vai gravar Nenhum de vídeo aqui agora Você vai subir Nosso número aqui, viu? E nós que Direto não tem só nada Viu? Coloca o seu canal No YouTube É o Stage 5.0 Tô gravando aqui Inclusive Tá passando nele agora É o Stage 5.0 Dá um oi pra galera aqui Falou oi? E aí, galera Rodrigues Multimarcas Aí aqui, ó Tu puxa isso aqui Não, não tô Não tô conseguindo puxar não Mas Enfim Tu tem um bom espaço De porta-malas, ó Tem aquele negócio ali também Que você vai com o pé Tá aí Ela tem a tampa automática Também aqui, ó Que tu fecha também Com a chave dela presencial Deixa eu ver se eu consigo Fechar ele por aqui Tá aí, galera Meu agradecimento Ao pessoal da Rodrigues Multimarcas Olha aí, ó Rodrigues Multimarcas Lá aqui em Goiânia, Goiás Ó E a SW4 tá aqui A SW4 branca Tem S10 Tem mais SW4 ali na frente Aí, né Obrigado por assistir o vídeo E até a próxima Valeu